Beleza, eu vou fazer um vídeo aqui, dar o comandinho, comprar um milhão. Vou fazer até ir comprando um milhão, fazer um milhão, fazer um milhão por cada canchinho aqui pra ver o que vem. Primeiro vamos comprar essa verdinha, né, vamos comprar um milhão de hexagons. Bela escolha. Vamos ver o que que vem. Tchim, tchim. Botei pra caramba. Valeu de uma arma, alguma. Bela escolha. Estrutura, fazendo uma tela ali. Falou, sobrevivente. Vamos ver melhor aqui. Vem uma BP de... Vem uma BP de composto, crossbow, BP de... Como é que fica o nome disso aqui? Diagrama. Diagrama. Beleza. Vem uma BP de arco, composto, crossbow. Vem uma BP de fleque, ruimzinho. Guilis, Sinhote. Uma Shotgun, mais uma BP de fleque. Espada, para armas brancas. Mais uma BP de fleque aqui embaixo. Veio fabricadas. Pistolinha. Vem uma celas de pereza. Algumas celas. Vamos ver. Vem algumas guilhas craftadas. Bolo, alguns bolos, bolos, cimento. Bastante, criou o pôde. Construção de madeira, de pedra. Um pouco de dust. Replicator. Replicator é normal também. É. Isso aí. Não tem muita coisa não. Vamos ver o outro. Boas-vindas ao Peko Hexagonal. Vamos comprar isso aqui. De 20 mil. É. Agora fez uma narfada no preço. Antes era 25 mil. O outro era 45 mil. Deu uma narfada. Bela escolha. E aparentemente ele mudou também a chance de droga. Falou, sobrevivente. As coisas que vêm, né? Ó, diagrama. Veio armas. Metralhadoras. Shotgun. Fabricada. Pistolinha. Veio uma venti-fleque boa. Azul. Comparado com o comecinho. Muito boa. Azulzinha ainda. A outra é ruim. Uma de riote. Vencimento. Um composto. Um pouco de fraio. Posição de pedra. Dust. Pedras. Polímeros. Bastante replicator. Aparentemente. Um pouco melhorzinho, né? Mais nargastada já. É algo que você fala. Nossa. Meu Deus. Que loot. Bom dia, sobrevivente. Veja o que tem aqui. Você vai adorar. Até a próxima. Vamos ver. É. O diagrama aqui veio bem melhorzinho, né? Olha. Qual é que aqui tá... Ah, tem uma coisa, né? Também. Os meus... Geralmente, meus drop, eles vêm nerfados, né? Pode ser que aqui também esteja acontecendo mesmo. Ou não, essa armadura muito boa. As armaduras tech que veio, vem muito boa. Não vem não. A roupa do... Doberreixo, eu não sei se... O quanto é bom. Mas é pp de fleque. E ruizinha. Essa arma aqui, que é doberreixo. Ela fala lá que é sniper. Que eu nunca usei. É... Veio arco, um bolo. Duas partes... Três partes do... Doberreixo. Do pé, cimento. Pouca crio. Um pouco de... De dust. Aquele dust não, de charge, né? Falei errado. Bastante estrutura de metal. 50, né? Condução. Metal. Mais construção de metal. Mais construção de metal. Blackbeard. Não muitas, né? Porque no vulcão você pega bastante. Um pouco de replicator. É. E eu ainda acho que gastar um milhão em... Em metal no oficial, pode estar começando. Porque vem no... Bom dia, sobrevivente. Vejo o que tem aqui. Tá comprando metal. Ó. Tem porcar de metal. Até a próxima. Nossa, um peso preto de metal. Falei bosta, né? É, galera. Compre metal no oficial. PX não compensa, não. É isso aí, galera. Fique gostado. É nóis.